Moçambique acolheu pela primeira vez, em princípios de dezembro corrente, o campeonato de vôleibol sentado a nível da África Austral, uma prova adaptada a pessoas com deficiência. No fim da competição, o Comitê Paralímpico de Moçambique faz um balanço positivo do evento. Aqui é uma oportunidade muito, muito, mas muito boa, porque estou aqui a representar Moçambique. Foi uma experiência muito boa. Nunca concorremos, nunca jogámos com estrangeiros, nós fazíamos campeonatos internos, agora tivemos oportunidade de concorrer com outros países e foi uma experiência muito boa. Esta é a primeira competição feita em Moçambique específica para pessoas com deficiência e ainda é uma competição internacional, o qual já é, só por isso já é um grande avanço, uma grande experiência, é um grande momento para todos nós. Para os participantes, esta foi uma oportunidade ímpar para testarem suas capacidades, uma vez que as competições internas eram feitas entre os mesmos atletas. Sempre nos fizemos, porque não tínhamos treinado, não tínhamos pouco tempo, essa produção era um jornal, era resultado do esforço que nós fizemos desde há muito tempo e sempre tínhamos dado. Este torneio acontece numa altura em que Moçambique procura massificar a modalidade do vôleibol sentado. Estamos na fase de expansão, estamos querendo massificar, já temos feito algum projeto durante o início deste ano, para formar treinadores e árbitros de vôleibol sentado. O Moçambique ocupou a segunda posição deste torneio, ganho pela África do Sul.